Fala galera do Tuk Tips! No vídeo de hoje eu vou comparar o Poco F4 5G versus o Galaxy S21 FE. Qual será que é o maior custo-benefício para 2023? É claro que na questão de preço dá super para comparar os dois, porque o Poco F4 no ano de 2023 ele está custando na Amazon Brasil na faixa E de R$2.300 até R$2.500. Então ele está um preço muito bom e o S21 FE também está nessa mesma faixa de preço, na faixa de R$2.000 e pouquinho, então ele teve super uma queda de preço, porque ele custava R$2.800 e agora está R$2.300, R$2.200, então está compensando demais. No design aqui no S21 FE, aliás, a gente tem uma traseira fosca de plástico mesmo, um conjunto com três lentes traseiras e a gente tem impressão digital no botãozinho Power, que funciona muito bem. E ele tem uma telinha muito top também. Aqui no Poco F4 a gente já tem uma traseira espelhada, mais premium, na minha opinião, né? Ele tem uma traseira com a sensação de ser um vidro, mas é um plástico mesmo. E ele tem esse conjunto com três lentes também e tem impressão digital na lateral da tela, no seu botãozinho Power. A primeira diferença entre eles vai ser tamanho, na verdade, da sua tela, porque os dois têm a mesma tecnologia. As duas telas são AMOLED, então as telas sendo AMOLED, assim como aqui a minha tela sempre ativa, aonde está preto está totalmente apagado, está desligado. É basicamente isso e a gente tem isso nas duas telinhas. No Poco F4 a tela é de 6.67 polegadas e no S21 FE é uma tela de 6.4 polegadas. É basicamente essa a diferença e também a tecnologia de impressão digital do S21 FE. Outra coisa que o S21 FE tem é o IP68, que é a máxima proteção contra água e poeira, que isso é muito bom, que obviamente a gente não tem no Poco F4. Só que o Poco F4 tem um infravermelho. Tem muita gente que nem usa o infravermelho, só que eu acho um recurso super legal para você utilizar. E ainda tem um aplicativo que se chama Mi Remote, que é através dele que a gente controla tudo. Televisão, ar-condicionado, projetor, câmera, DVD, tudo que você quiser você controla aqui através do infravermelho do seu Xiaomi. É a mesma coisa, o infravermelho é a mesma coisa que tem no controle da televisão, no controle do ar-condicionado. É basicamente isso. E é muito legal que só tem no Xiaomi. E a gente tem um conjunto de áudio estéreo nos dois também. E os dois smartphones têm processadores potentes demais, né? O S21 FE vem com um processador aqui da Samsung Exos 2100, que é um processador bem potente, né? Só que um processador que muita gente já reclamou por dar problema esquentando, né? E esse é um problema muito grande. Porque se o seu smartphone começa a esquentar, ele automaticamente vai ficar mais pesado, vai começar a travar. Uma coisa leva a outra, então ele vai começar a travar. E isso é um grande problema, né? Você vai comprar um smartphone de R$2.000, que não é um smartphone barato. Você não vai pagar R$500 no celular. Então, é um smartphone que você tem que pensar bem pra comprar. Porque não é que você fique jogando com ele pendurado na tomada e que ele começa a esquentar. Não é isso. Nem 10 minutos você jogando no S21 FE, ele já vai começar a esquentar. Não precisa nem estar carregando. Então, ele é um smartphone que esquenta mesmo. O POCO F4 já não tem esse problema e ele vem com o Snapdragon 870, que é um processador muito potente da Qualcomm, que vai rodar qualquer tipo de coisa, assim como o S21 FE. Mas pra você ter noção da diferença, da potência dos processadores, a gente faz o teste no AnTuTu Benchmark e mede a pontuação. Quanto mais alta for, melhor o processador. O S21 FE bate cerca de 745 mil pontos e o POCO F4 bate cerca de 715 mil pontos. Então, a diferença em processadores entre os dois é mínima. Bem pouca a diferença, mas é claro que o POCO F4 acaba sendo melhor, na minha opinião, porque ele não vai esquentar. Só que o S21 FE, na teoria, tem um pouquinho mais de potência. Mas eu vou te falar que na prática, é praticamente a mesma coisa você jogando nos dois e comparando. Porque os dois têm a tela de 120 Hz. Então, vai ter a mesma resposta de toque e a mesma fluidez. E também a qualidade da imagem vai ter a mesma coisa, porque as duas telinhas são AMOLED. Agora, quando se fala nas suas câmeras, eu realmente acho que o S21 FE é a melhor opção se você pensa em smartphone pra tirar foto. Porque a sua câmera padrão é de 12 megapixels com o sensor da Samsung. E o POCO F4 tem a sua câmera padrão de 64 megapixels. Os dois têm lente grande-ogular, só que a gente tem uma grande-ogular mais macro de 13 no S21 FE e uma lente grande-ogular de 8 no Xiaomi. E a gente vai ter uma lente macro de 2 no Xiaomi e uma lente telephoto mais detalhosa de 8 no S21 FE. A câmera de selfie do S21 FE é de 32 megapixels com o sensor da Sony e do Xiaomi é de 20 megapixels com o mesmo sensor da Sony. Então, em qualidade de fotos, eu acho que o S21 FE é a melhor. Ele, na minha opinião, é o meu preferido quando se fala em qualidade de fotos. Em bateria, o Xiaomi tem 4.500 mAh. O S21 FE também tem. Então, é uma bateria grande, dura o dia inteiro. A gente já testou. E ele vai durar com tranquilidade o dia inteiro. Se eles estão na mesma margem de preço aí, R$2.300, R$2.200, eu acho que compensa mais, se você quiser, em processador, o POCO F4. Porque ele não vai esquentar, só não vai ter esse tipo de problema. É uma tela super fluida também. E se você quer um smartphone mais focado em câmeras, eu acho que o S21 FE acaba sendo melhor nessa opção. E também o S21 FE tem o carregamento por indução, carregamento sem fio, e o IP68 que a gente não tem no Xiaomi. Deixe aí nos comentários qual dos dois você prefere. Se você quer garantir, o seu link está aí na descrição. Eu sou a Bianca Almeida, deixe o like e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.